Me sim, me sim, me sim, me sim, me sim Eu tenho 20 anos e estudo medicina veterinária Eu comecei o programa saudável já há 3 meses e perdi 6 quilos Sobre os problemas que eu tinha antes Autoestima baixa, muito baixa, problema de pele, problemas intestinais, não funcionava direito E principalmente o que me motivou a começar foi a autoestima baixa Porque é horrível tentar caber numa roupa e não fechar Agora, 3 meses depois, depois de perder tanto peso As roupas estão largas pra mim E autoestima lá em cima, a pele melhorou bastante Condicionamento físico realmente muito melhor O intestino voltou a funcionar melhor Então é isso, eu super recomendo o programa Porque eu acho que é um programa muito bacana, muito acessível Muito fácil de ser feito, realmente resolveu meus problemas E é isso, então saudável já E aí, o que você achou desses resultados? Você gostaria de ter resultados assim também na sua vida? Se você é homem, clica aqui Se você é mulher, clica aqui E eu vou te explicar com todos os detalhes Como é que funciona o programa de emagrecimento saudável já Te vejo do outro lado E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.